Tô no aeroporto, aqui no Galeão, indo pra São Paulo, que amanhã cedo eu tenho um evento da Globo. Aí quando eu tenho peça na sexta, eu falei, ah, já vou logo hoje à noite, terminei o programa, vim direto. Então tô meio gripadinho, mas tá tudo certo. Dá o meu olhinho, tá com o seu olhinho, né? No Brasil você tem a chapada das mesas, boa, que dá pra associar com lençóis maranhenses, indo pro Santamaro, coisa boa. É época boa pra ir pra Altair do Chão, aqui no Brasil. Mas 15 dias em Altair pode ser muito. Pra viajar pra fora, aí vai depender, porque é um outonão na Europa, coisa boa. Mas pode ser uma época boa pra ir pra África, ali pro... Mesmo Marrocos não tá tão frio, tá gostoso. Ou até pra um safarizão, acho que Botsuana, se não me engano, é uma excelente época. Vai pro fim de outubro. E Caríbia é sempre bom. E deixa eu ver o que eu mais tenho aqui. Começo de novembro dá pra ir até pra Antártica. 15 dias. Olha, eu diria pra você que no Brasil as cidades históricas de Minas são uma graça. Ouro Preto, Tiradentes, Congonhas. É uma delícia. Vale muito a pena ir comer. Se bem que Minas é um sonho e é muito legal ver as coisas lá do Aleijadinho, todas as coisas lá pras próprias cidades mesmo. Ali são uma delícia. Então tem isso que vale. E quer pegar um friozinho, vai pra Gramado, pra Canela, comer chocolate e tomar vinho. Acho boas dicas aqui no Brasil de se fazer. Se for pro exterior, eu diria pra um lugar que geralmente no frio não é tão bom. Tipo Canadá, por exemplo. Que diz que é lindo, eu nunca fui. E que é calorzão, as pessoas estão bem-humoradas, felizes. Quer ir pra praia, vai pra Albânia. Albânia são praias lindas. É super barato lá. E ainda tem uma coisa histórica lá da Cortina de Ferro, da União Soviética. Eu diria que Quênia, Islândia, Galápagos, Maldivas, Turquia, Japão... São lugares maravilhosos. É isso porque Brasil, evidentemente, que é o lugar mais legal do mundo, eu moro. E Portugal também é já meio moradinho, então eu não tô contando aí. E vou jogar um Itália. Ah, joga foda-se. Falei sete. Falei sete mesmo. Joguei essa Itália aí pra você. A Índia, não pode faltar a Índia. Tem que entrar a Índia aí. E, ó... Entrou sete. Puxa. Desagradável agora. Puxa. Não sei. Não tomei, segurei firme esse touro pelo chipre. E não tomei. E hoje também não bebi. Caraca, meu cabelo realmente... E hoje também não tomei, não. Mas como eu tô gripadinho, achei até ruim tomar. E amanhã também é chato. Então vou beber só na sexta-noite. Eu também não sei direito, não. Mas até... Mas gosto. Mas não sei, bebê. Então eu combinei até com... Vou contratar uma moça pra me dar aula. Ela vai lá em casa, servir uns vinhos pros meus amigos. E ela vai explicar como é que é cada vinho, cada sabor e tal. Podia até te chamar, sabia? Vocês gostam da minha desgraça, né? Vocês gostam de me ver sofrer. Bom, a verdade é que a casa já tá no caminho. Agora o puto do closet infiltrado tá lá terminando. Daqui 30 dias. E os reparos todos terminam até segunda-feira. A casa já tá entregue. Só vai faltar de grave mesmo o closet. Que é grave, mas vai tá tudo certo. E aí tem mais uma bobagem ou outra, assim. Na outra semana chega o último tapete. É... É. Tudo belezinha. Então agora a casa parece que tá no seu caminho de prontidão. Então semana que vem tem novidade. É a minha única alegria nesse momento é saber que o puto do João Vicente que me indicou o arquiteto foi ele que me indicou a mulher que ia tomar conta da minha obra. A obra dele ainda vai demora. Eu já tô morando e este puto vai demorar a morar. Que é a minha virgança. E se ele morar semana que vem eu vou estourar um cano lá rapidamente. Ligaram o gás. Ligaram. Era só estender a mangueirinha. Não precisou quebrar nada. Meu Deus do céu. Que pesadinho. Mas ligaram. Tá funcionando. Já esquentei o pão de calabresa que eu queria. Gostosinho. Hoje chegou tapete e cortina. Então eu vou pra São Paulo. Só volto na segunda-feira. Segunda-feira a casa já vai tá, ó. Uma gostosice. Porque o João é vingativo. Eu não fiz pra ele. Porque eu deixo de cano. Eu odeio fazer texto. Deixar aniversário pras pessoas. Numa dor de cabeça. Eu acho a terra. Não tem importância nenhuma fazendo pra mim ou fazer pros homens. Eu não estou julgando. Isso é chato fazer. Aí eu não fiz pra ele. Ele se linvou e não fez pra mim. Mas aí você vê. O povo sente mais falta. Do que eu preciso fazer, né? Eu tenho preguiça. Faz aniversário. Aí vai... É ó que maravilha. Eu só posso cuidar é ó. É ó. Sucesso é ó. Quanto tempo é ó. Saudade é ó. Eu fico com preguiça. Me dá, por isso Eu também queria saber Que peguei uma gripezinha chata Porque ontem fez um frio puto Na minha casa lá do Jardim Botânico Aí peguei uma gripezota Nariz correndinho, chata Tomando os remedinho velho Porque de guerra Chá, chá me faz bem, sabia? Toma um chazinho, me dá alegria E dorme, descanso, ó Olha o olhinho, querendo Vocês ficam agoniados com o meu cabelo Mas é porque ele tá com pomada Que eu fiz o programa agora Aí ele fica muito pra cima Aí eu tenho que ajeitar ele Só que ele não ajeita mais direito Aí eu fico com preguiça Tá vendo, ó Tem que ficar Eu não quero deixar assim Eu por mim Eu vou raspar esse cabelo, sabia? Eu vou raspar esse cabelo O que vocês acham se eu raspasse? Aqui, ó Aí, ó Aqui, ó Raspadinho Parabéns Acabou com o meu dia, né? Você queria Você queria me deixar Chateado? Queria me deixar Tenso? Cadê Rogério Senna? Que não chega logo Pra me botar em 12º lugar nesse campeonato E aí, ó